Só respeitam assim, famosos do DJ DJ, você mais agora pra acabar com essa boca e se encontra na vaga Bota a fonte, pira o nestra, só na vaga Pira o nestra, só na vaga, agora em pé na bunda Tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado Tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado Mamona Music, seu broker de sempre Vamos pra lhe meter bem, vamos pra lhe tirar bem, vamos pra lhe fazer bem, vamos pra lhe mexer bem Vamos inclinar a bunda pra lhe serretar Vamos inclinar a bunda pra lhe serretar Vamos inclinar a cola Vamos inclinar a cola Ciro na estra, sou na baga, sou na baga, corre em pé na bunda Tá inclinar, tá inclinar, tá inclinar, minha irmã tá inclinar Tá inclinar, tá inclinar, tá inclinar, tá inclinar, minha irmã tá inclinar Vai, quando é jogo de cintura, a new de broca Jove de cintura, até me broca, em pé na bunda, em pé na bunda Sobe com a bunda, nem baixa com a bunda Pintura a bunda, nem calha a bunda Sobe com a bunda, nem baixa com a bunda É a bunda, é a bunda, é a bunda É a bunda, é a bunda, é a bunda, é a bunda Pente essa bunda, no chão, só 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 a bunda Solo nem se toca na escala Niro na estra, sou na baga Niro na estra, sou na baga, corre em pé na bunda Tá inclinar, tá inclinar, minha irmã tá inclinar Tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado, tá inclinado Mamone meu, sei que você é o blogger de sempre